ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Casal morre e crianças ficam feridas em grave acidente na rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Manacapuru. Motorista cochila e carro vai parar em Ribanceira, na Avenida Torquato Tapajós. Pedreiro é morto a tiros no Alfredo Nascimento, Zona Norte da capital. Período de férias faz aumentar procura por barcos rumo ao interior do Amazonas. Cesta básica é a mais cara da história aqui na capital. Feijão e tomate influenciaram a alta. E você vai ver que aumentou a procura por academias de ginástica nesse período do ano. Todo mundo querendo voltar à forma física de olho no carnaval. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duas pessoas morreram em um acidente na rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Manacapuru. O carro em que elas estavam bateu de frente com outro veículo depois de uma tentativa de desviar de buraco. Os dois veículos bateram de frente. Segundo testemunhas, o carro modelo Celta teria desviado deste buraco e atingiu em cheio o Siena que seguia para o município de Manaus. Segundo relato de populares aqui, o Celta vinha no sentido contrário e pegou, colidiu com o Fiat de frente, vitimando o condutor e o passageiro do Fiat que caiu aqui na rebanceira. Segundo a informação que nós tivemos foi que o Celta perdeu o controle da direção. O acidente foi por volta das nove e meia da manhã. Em cada um dos veículos havia três pessoas. Com o impacto da batida, o Siena foi parar fora da pista. Walter Rocha e Rosângela Bentes, que estavam no veículo, morreram na hora. A filha deles, Carolina Daiane, de 25 anos, foi socorrida. Minutos depois da batida, os irmãos de Rosângela chegaram no local. Este outro carro também ficou totalmente destruído. Nele vinham duas crianças e a mãe delas. Este enfermeiro ajudou no resgate. Eu encontrei aqui, já tinham duas vítimas fatais e uma pessoa que ainda estava viva, com pulsação, respiração. E a gente conseguiu fazer o resgate com o corpo de bombeiro e o pessoal de Manacapuru, do hospital de Manacapuru. As crianças você chegou a ver? As crianças eu não vi, mas segundo o relato de algumas pessoas que tiveram antes aqui, eles relataram que tinham duas crianças que foram vivas para o hospital de Manacapuru. E a mãe das crianças foi para o Iranduba. Quem dirige na rodovia todos os dias sabe o quanto os buracos tornam a estrada perigosa. Muito buraco na rodovia, as pessoas às vezes não respeitam o limite de velocidade e correm muito. Aí acontece isso. O trânsito no quilômetro 38 ficou lento. O batalhão de trânsito da PM sinalizou a área. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as duas crianças e a mãe estão no hospital João Lúcio e o estado de saúde é estável. Um carro caiu em uma ribanceira depois de bater em um poste na avenida Torquato Tapajós. Segundo testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle e capotou várias vezes até sair da pista. A vítima, identificada como Lucas Marcelo Souza Machado, não apresentava sinais de embriaguez. A suspeita é de que ele tenha cochilado ao volante. Lucas foi atendido pelo SAMU e encaminhado para um hospital da cidade. E outro acidente envolvendo um carro, duas motos e uma bicicleta foi registrado na noite desta sexta no Jorge Teixeira. O motorista do veículo perdeu o controle e bateu nas motos e na bicicleta. Um motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Platão Araújo. E a procura por passagens de barco neste período de férias aumentou em 25%. E acredite, o maior destino, o mais procurado, é a cidade de Parintins. Quem vai para a cidade de Parintins embarca na Oliveira. Antônio é locutor de Beiradão. E nesse período que para muitos é de férias, para ele é de trabalho dobrado. Aí tem que cuidar da voz. Todos os dias, né? De quatro até às dez da manhã. Essa é a pegada de todos os dias. Fim do dia tá rouco? Não. Toma um remédiozinho para dar o tchan na garganta, né? A procura por passagem de barco para municípios do interior do Amazonas e Pará aumentou em 25%. O destino preferido é a cidade de Parintins, onde a família Santos vai passar as férias. O viagem de férias tem que ir à família toda? Tem. Tem sim. Não fica ninguém? Não fica ninguém. Tá ansiosa para as férias? O que vai fazer em Parintins? Muito. Eu vou brincar, vou divertir muito com minhas primas, com meus amigos lá. Mas para manter a alegria tem que ter dinheiro no bolso. Diga lá, seu agenor. Mil reais aí para viagem da avançada aí do Natal, Ano Novo, né? Gasta um pouco mais, mas vale a pena? Vale a pena, sim. Tranquilo. Fazer uma viagem, né? É bom visitar com os amigos, os parentes aí, né? A economia do transporte fluvial navega muito bem nessa época. Bastante passageiro por causa das férias, né? O pessoal viajando muito por causa das férias, procurando muito transporte. Teve que aumentar a oferta de barco? Teve que aumentar, né? Devido ao grande fluxo de passageiros, né? E para garantir a segurança, a Capitania dos Portos montou um esquema especial de fiscalização. Estamos verificando, basicamente, se as embarcações estão com excesso de passageiros ou de carga. Basicamente, para ter uma viagem segura desses passageiros. Verificando se o condutor da embarcação, ele está habilitado. Se a embarcação é inscrita na Capitania. Verificando o seu material de salvatagem, ou seja, o seu colher de salva-vidas, as suas boias. Se estão em quantidades, em condições de uso. É bom para o dono do barco, é bom para o passageiro, é ótimo para a microeconomia do beiradão. Nesse período a gente vende bem. O pessoal traz a rede, mas não traz a cor. É, aí a gente aplica. A venda de passagens não foi superior ao ano passado, mas se manteve. E em período de crise, isso é muito bom. Os destinos também são os mesmos. É gente que sai da capital amazonense para rever a família e amigos ao longo do rio. Baixa Amazônia, Belém, Santarém, Parintins e Obli. Esse movimento vai até quando? Acho devido até começar as aulas, né? De rede em rede tem sempre mais gente chegando. Aqui a viagem é de barco. É a economia de beira de rio que não vê crise. Férias para muitos e um bocado de trabalho para quem ganha a vida de porto em porto. Passageiro de Parintins, Júri, Obdo, Santarém, Monte Alegre. São Bartolo, meu, hoje, garoto, aqui, larga direto. E hoje foi disputada a primeira rodada da Copa Inter, bairros. O jogo foi na Arena Oswaldo Frota, na Zona Norte. Em campo, o Esporte Clube Noroeste e Atlético Zona Leste. Os dois em busca do mesmo objetivo. Ser campeão. Mas calma, agora que a primeira rodada da competição foi disputada, e até a final ainda tem um longo caminho. Nós sabemos que vem chumbo grosso, mas nós estamos de parabéns a todos os atletas do Esporte Clube Noroeste. Pois é, o discurso otimista do Joel é porque o time dele venceu a partida por 3 a 0 em três falhas do goleiro adversário. Lineker foi o autor do segundo gol. Eu entrei no segundo tempo, né? Foi gratificante porque eu ajudei a equipe. O espírito vencedor do time é importante, mas a competição quer mesmo é divertir. É interagir a comunidade inteira, unindo os quatro cantos da cidade. Todas as comunidades participam. É com esse pensamento que nem mesmo a derrota desanimou o Atlético Zona Leste. A molecada é guerreira e a gente está capacitado a derrota, o empate, a vitória, a gente vai embora. A Copa proporciona também que figuras como essa aí saiam do anonimato e virem atração entre a torcida. Olhando assim, ele te lembra alguém? Valdívia, que a aparência, a aparência conta muito. O futebol eu tento fazer igual. A Copa tem 298 times. Hoje foram disputadas três partidas e amanhã serão mais três. A final está marcada para março. O prêmio para o campeão será de 50 mil reais. Veja em instantes, sexta básica marca maior aumento da história aqui em Manaus e ainda aumenta a procura por academias de ginástica nesse início de ano. Nós voltamos já. Tchau. Tchau.